Música Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês estejam curtindo o Masterminds. A diferença do outro evento, né? Acho que eu participo desde o primeiro evento. Dei uma palestra em cada um deles diferente. E o mais interessante é tentar trazer uma palestra diferente para cada um deles. Já é a quinta palestra e é o quinto tema diferente que eu trago para tentar discutir no Masterminds. No último, eu achei até bastante interessante e foi daí que nasceu trazer esse tema para cá hoje. No último Masterminds, o tema da minha palestra foi como abordar as diferentes fases de um torneio. Eu vou mostrar o gráfico para vocês ali depois. Mas essa palestra acabou gerando uma polêmica porque alguém entendeu algo que eu falei completamente errado e acabou levando para as redes sociais de uma maneira diferente. E eu achei tão interessante não terem entendido que eu resolvi fazer a próxima palestra para explicar o que o pessoal não entendeu. Num torneio, você tem diversas coisas que alteram a sua estratégia ao longo do torneio. Você começa um torneio de pôquer, ali no início, aquelas fichas que você começa, de uma maneira bastante lógica, se você começa, por exemplo, aqui com 25 mil fichas nesse torneio, vocês sabem que 25 mil, quando estiver antes da mesa final, já virou a ficha de ante. Ou seja, aqueles 25 mil você vai estar pingando com o ante no final. Daqui a pouco já é o big blind. Então aqueles 25 mil, naquele momento do torneio, eles têm um valor imenso para você. Num momento futuro do torneio, aquelas fichas não têm mais tanto valor. As fichas vão perdendo valor ao longo do torneio. E isso é um conceito difícil de ser entendido. Que tem certos momentos, inclusive, que a ficha não vale nada. Exemplo. Aqui entraram 1.800 pessoas. Cada um pagou 500 reais para entrar. Então você imagina que aquelas 25 mil fichas valem 500 reais. 450 reais. Você pagou 450, você recebeu 25 mil. Então no início do torneio, aquelas 25 mil fichas valem 450. Mas na realidade elas não valem 450. Porque você não consegue sair com aquelas fichas e receber 450. Nem você consegue sair com 50 mil fichas e receber 900. Ao longo do torneio, as fichas vão se juntando e elas vão perdendo valor ao longo do torneio. O valor que a ficha tinha no início, que para você era a tua vida no torneio, ele não era um valor monetário. E aí alguém resolveu criar uma maneira de você entender o quanto que efetivamente as fichas que você tem na sua frente valem num determinado momento do torneio. E aí foi assim que começou a ideia do ICM. O ICM foi uma ferramenta que foi criada para ajudar os jogadores de City and Go primeiro. Um cara que jogava City and Go começou a trabalhar a teoria dos stacks. Ele começou a ver que um cara tinha um stack assim, o outro tinha um stack maior. Como que o stack de um influenciava no outro? Se tinha um short stack na mesa, o que o grande devia fazer? E ele começou a pensar, cara, tem que ter uma maneira de eu dizer que tal stack ou tal quantidade de fichas vale tanto no torneio. E a partir daí, eu poder usar a minha cabeça para ver se vale a pena eu arriscar meu stack ou segurar meu stack. Se vale a pena eu ir para frente ou não ir para frente. E aí o que aconteceu foi, essa teoria de ICM, ela é muito fácil da gente entender quando a gente está falando de um City and Go. Paga três pessoas, restam quatro, aí você consegue entender o ICM. É muito fácil você entender em uma mesa final. Ah, restam cinco pessoas na mesa final, então eu vou fazer um acordo por ICM. Aí todo mundo enche a boca para falar. Mas é difícil entender qual é a aplicação de ICM num torneio com 1.800 pessoas, por exemplo. Se eu tenho 25 mil fichas para começar, qual é a aplicação? Essas 25 mil fichas valem quanto para mim? E quando eu tiver 50, quando eu tiver 100, será que isso já vale algum dinheiro? Será que eu já tenho que me segurar? Será que eu tenho que continuar soltando o meu jogo indefinidamente? Ou seja, você tem que tentar descobrir qual é o valor. A ferramenta é essa. Agora tem uma segunda coisa que eu queria falar. A gente já vai adiantar a parte de ICM, mas eu queria falar de uma outra coisa diferente, só para vocês entenderem como que o ICM pode ser importante. Graças a terem criado o ICM, descobriram que para calcular o ICM é muito difícil. Eu vou dar um exemplo prático e simples aqui para vocês entenderem, mas depois vocês vão ver que para calcular o ICM é impossível, não é que é difícil. É impossível. Ninguém consegue ir na mesa calcular o ICM. Ninguém consegue pegar um papel, fazer um cálculo, pegar o iPhone, abrir a calculadora e saber quanto que tem de ICM. Para você fazer um cálculo desse, eu já vou explicar o porquê que é difícil, você precisa de uma calculadora de ICM. Programa de computador que roda várias simulações rápido para dizer quanto que cada um, quanto que cada ficha vale e já que você tem x fichas, quanto que você vale naquele momento. Só um computador consegue fazer isso. Só que o legal é que essas calculadoras de ICM que criaram para calcular ICM, eu utilizo elas para uma coisa totalmente diferente do que é calcular ICM. que é muito mais útil para a gente estudar no dia a dia. E aí foi isso que eu resolvi trazer para mostrar para vocês. Eu vou explicar o que é ICM, vou explicar a importância, como calcula, e depois vou mostrar que, na realidade, uma calculadora de ICM é talvez das melhores e mais simples ferramentas para vocês usarem para diversas situações práticas. Por exemplo, sabe aquela mão que um cara abriu e você não sabe se tem que dar call ou não com o seu 10 e 9, com o seu 10 valete? Você vai pegar esse 10 e 9, 10 valete, jogar na calculadora de ICM e você vai ver se vale a pena dar aquele call ou não. Só que isso é tão fácil, mas tão fácil, que é só dar copy, paste e apertar um botão. E a resposta sai para você. E isso é tão instantâneo que, assim, a mão acabou de ser jogada, você está jogando no Poker Star, você terminou de jogar a mão, você abre aquela janelinha do replay, copia o Hand History, copia e cola no programa, aperta um botão e a tua resposta está ali, joguei certo ou joguei errado. Então, essa ferramenta tem um poder tão grande e eu acho que ninguém conhece ou ninguém sabe usar direito essa ferramenta, exceto, talvez, alguns jogadores de City and Go. Então, vamos lá. Vamos passar e ir avançando. Isso aí tudo era o que eu falei. O ICM é uma ferramenta de estudo prática para a MTT. Ou seja, o que eu queria mostrar para vocês aqui, vocês estão achando que a aula vai ser sobre como fazer um acordo na mesa final com o ICM ou como usar o ICM na bolha. E, na realidade, eu vou subverter a palestra para explicar isso, mas avançar um pouco e mostrar como usar uma ferramenta de ICM para uma coisa totalmente diferente do que calcular ICM. Na realidade, as calculadoras de ICM não só calculam ICM-EV, a expectativa que você tem em termos de ICM, mas elas calculam também o chip-EV. E aí vocês têm que saber quando é que eu uso o chip-EV e quando é que eu uso o ICM-EV. Não sei se vocês sabem a diferença, o chip-EV é toda vez que eu quiser usar um cálculo de ICM para alguma coisa em que eu não sei a premiação. Então, por exemplo, digamos que eu esteja em um momento do torneio onde faltam 50 pessoas para a bolha. Nesse momento, não tem o menor sentido eu usar um cálculo de ICM. Eu ganhar ou não ganhar aquela mão não me garante o prêmio lá na frente e eu não sei que prêmio vai me garantir lá na frente. Cálculo de ICM só serve quando você consegue saber o total de premiação que ainda está em jogo. Para você calcular o ICM, você precisa saber o total de premiação que ainda está em jogo. E você tem que já ter direito a um pedaço dessa premiação. Então, se você não tem direito a um pedaço dessa premiação ou não está muito próximo de ter esse direito, não dá para você calcular o ICM. Mas você pode calcular o chip-EV, que é o que a gente vai usar hoje também. Bom, aí só para... É que eu já comecei fazendo uma introdução, etc. Mas aí é só para falar para vocês, quem quiser ler mais coisas sobre como esse artigo, esse tema ou temas das minhas palestras, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um site, leobelo.com.br, e lá no site eu vivo postando não só artigos, como uma das partes mais interessantes para vocês, é essa parte aqui que pouca gente usa. Eu coloco nesse local, no Pergunte ao Pró, se você clicar, tem um formulário que dá até para você colar mãos para perguntar, a mão inteira. Pode colar o hand history da mão. E eu respondo todo mundo que manda uma pergunta por lá. Ninguém fica sem resposta. Então, quer discutir uma mão? Não me chama no Face. Não me chama no WhatsApp, não me chama no Skype. Por quê? Porque, só para vocês entenderem o raciocínio, quando eu respondo para um de vocês no Face, eu estou resolvendo a dúvida de um. Quando eu respondo... Se você mesmo, ao invés de mandar a pergunta no Face, mandar lá no site, a resposta que eu dou pode servir para 100, 200 pessoas. Então, em termos de perda de tempo e otimização de tempo, eu prefiro responder para 200 pessoas a dúvida de um do que responder apenas para aquele um. Acho que é um pouco injusto. E é uma otimização do meu tempo. Se eu for responder um por um, então, quem quiser, manda pergunta lá depois. Comentando... Eu sempre começo essa frase. Essa frase não era para estar nessa palestra. Mas, quando eu fui pegar um modelo de slides para fazer, isso aí estava em uma outra palestra que eu tinha dado, que são as palestras sobre poker e negócios. Mas eu achei justo deixar essa frase aí para vocês apenas para servir como inspiração. Eu acho legal sempre ter alguma coisa de inspiração nas palestras. E eu acho que é por aí. Ou seja, quando eu falo de ICM, uma das coisas que eu estou falando, isso que eu vou explicar hoje para vocês só vai servir para vocês se vocês utilizarem a ferramenta que eu vou mostrar. Quem utilizar ela uma única vez e depois não utilizar mais, não entender o potencial da ferramenta, não vai subir no jogo. Agora, quem entender como é fácil usar, como é rápido usar, eu digo que, em, sei lá, 10 dias, o teu jogo pré-flop vai dar um salto, assim, daqui para cá. Você vai entender por que os caras cravam turbo atrás de turbo e você morre na praia com as suas fichas acabando. Você vai conseguir entender exatamente, nossa, eu sou craque em chegar com 30 mil na bolha, só que aí, de repente, para de vir jogo e quando eu vou olhar, eu só tenho 10 mil. Você não usou ICM. Fato. Você não aproveitou e pressionou com o teu dummy 7 off, que você devia ter pressionado. Você não pressionou com o valete 4 off no small blind, que você devia ter chovado para cima do big. Você não deu call no small quando você tinha, sei lá, valete 7 na empada e o small chovou e você tinha que ter dado call. Aí foi por conta dessas mãos que você foldou esse valete 7, valete 4, esse dummy 8, que você achou que eram folds que você não chegou mais longe no torneio. Na realidade, isso é até uma pena para vocês. Eu procurei um torneio e eu não consegui achar. Agora pouco eu procurei esse torneio. Eu joguei, no último mês, um torneio, um dos 100 mais 9 que eu joguei, que eu cometi 4 erros de ICM no meu torneio. Eu cometi 4 erros. Eu estava com uns 35 mil e eu foldei 4 mãos que não eram para eu ter foldado. E eu comecei a usar esse torneio de exemplo para os alunos. Porque eu acabei caindo, sei lá, em 18º no dinheiro, mas era um torneio que era para eu ter cravado. Eu fiz o cálculo com o pessoal e falei, cara, com essas 4 mãos, se eu tivesse ido, eu estava com 90 mil na hora que eu caí. Eu acabei caindo, chovando 20 mil fichas quando era para eu já estar com 90 se eu tivesse dado. E eram 4 calls simples. Um call chegou a ser ridículo. Eu tinha um eyes e 3, o jogador do TG tinha 5 big blinds, foi all in. Aí o jogador do small blind deu call nos 5 big blinds e ele tinha 6 big blinds. E eu tinha tipo 18 big blinds no big e foldei eyes e 3 off. Eu achei que era um bom fold. Um foi all in o TG, o outro fold. Mas eram 4 e 5 big blinds que eu tinha que ter dado call. E aí eu foldei e aí vira bola de neve. Você folda uma mão errada, folda a segunda mão errada, e aí você cai em 18ª e não sabe por que que não cravou o torneio. Uso o tempo todo. Na realidade, até para dizer para vocês assim, vocês sabem que, de uma maneira geral, eu não sou um cara que grinda os torneios direto. Mas como ultimamente eu tenho me preparado por conta do time que eu montei, eu tenho que dar aulas para os meninos de small, stakes e micro. Lancei um time de micro e eu estou dando muita aula para eles. Eu achei injusto que durante um mês antes eu me preparasse, grindando durante um mês, o mesmo volume que eu vou pedir para eles grindarem. E vou dizer, o resultado foi excelente. Eu passei um mês grindando em 400 jogos e em um mês eu fiquei com mais de 45 mil dólares app. Então, acho que foi um excelente resultado. Só do 100 mais 9, e até trouxe para mostrar para vocês, eu joguei 70 torneios 100 mais 9. Fiquei ITM acho que em 26 ou 28 deles. Fiz 9 mesas finais com 4 cravadas em 70 torneios. Tudo utilizando ICM, torneios turbo rápidos com 200, 300 jogadores que é o field ideal para um torneio turbo para você aplicar. Curiosamente, é mais ou menos a mesma estrutura do City and Goals de 180 pessoas, que tem bastante gente que se especializa usando ICM. É bastante tranquilo de usar. Bom, vou deixar uma mensagem para vocês. Quando eu falo que uma meta sem um plano, não adianta você dizer cara, eu vou chegar e vou ser lucrativo, vou ter profit se você não souber como você vai chegar lá. Se você não traçar o teu plano para chegar lá, como você vai estudar, como você vai chegar lá, o que torneio você vai jogar, não adianta. Bom, o que é ICM eu já adiantei para vocês, é um modelo matemático que leva em conta o quê? Stack dos jogadores e premiação do torneio. Você tem que saber o stack de cada um dos jogadores e a premiação dele. A aplicação em City and Go, como eu falei, é óbvia. Em torneios, a gente aplica mais ICM na bolha e na final table. E é uma ferramenta de estudo de push and fold que foi aquilo que eu falei para vocês. Como que é calculado? Eu vou só explicar por alto só para vocês entenderem. imagina que a gente tivesse três jogadores só para ficar fácil entender o raciocínio. Agora imagina o que eu vou explicar aqui para dez jogadores, para vinte, para cem, para vocês entenderem por que precisa de um computador para calcular. Se o jogador A tivesse metade das fichas em jogo e o jogador B tivesse 30%, o jogador C 20%, ou seja, dos 100% de ficha, metade está na mão do A, metade está na mão do B e metade na mão do C, e 20% na mão do C, 30 e 20, o cálculo que a gente tem que fazer é o seguinte, tem que assumir que existe 100% de premiação. Vamos dizer que a premiação fosse mil. Mil é a premiação. Então a gente tem que fazer primeiro assumir uma coisa, que o percentual de fichas que o jogador A tem é a chance que ele tem de cravar aquele torneio. Isso a gente vai assumir. Então se o jogador A tem metade das fichas em jogo, ele tem 50% de chance de cravar aquele torneio. Ok? Só que ele não tem só chance de cravar, ele tem chance de cravar ou de chegar em segundo ou de chegar em terceiro. Então para calcular o ICM dele, a gente já sabe que 50% do ICM dele vem dele ficar em primeiro lugar. Então se a premiação do primeiro lugar é 500, a gente já sabe que metade do ICM dele são os 500. Ok? Mas e quando ele não cravar? Quando ele não cravar, um dos outros dois vai cravar. Então se ele não cravar, ele vai ficar em segundo ou terceiro. Então assumindo que o jogador B crava, o jogador B cravou. Então sobrou para ele ficar em segundo ou terceiro. se o jogador C tem 20% das xixas e o jogador A cravou, né? Vamos imaginar que nesse momento aí é uma outra coisa que a gente vai assumir diferente, que é o jogador A então passa a ter 80% de chance de cravar, porque o outro só tem 20% das xixas, certo? Vai haver uma relação assim, ele vai ter, se ele tem quatro vezes mais xixas que o outro adversário, ele vai continuar tendo essa relação. Na realidade, só corrigindo, imagina que o jogador B cravou, o jogador B cravar, ele tem que pular de 30%, a chance do jogador B cravar, não é que o jogador B cravar, a chance do jogador B cravar é de 30%. Se o jogador B cravar, qual é a chance do jogador A ficar em segundo nesse momento? Nesse momento ele tem 50% das xixas e o outro cara tem 20%. Então ele tem, qual o percentual de chances a mais que ele tem de ganhar? Dá duas vezes e meia mais chances de ganhar do que o de 20%. Então ele tem duas vezes e meia mais chances de chegar em segundo lugar do que o cara que está com 20%. Então digamos que ele tem 66,6% de chance de chegar em segundo. Então ele tem 50% de chance de chegar em primeiro, mais 66,6% de chegar em segundo e depois a gente vai calcular a chance de ele chegar em terceiro, que é 33,3 que é o 66 menos os 100%. Aí você calcula, então ele tem 33% de chance de ganhar a premiação do terceiro. Ele tem 66% de chance de ganhar a premiação do segundo. E ele tem 50% de chance de ganhar a premiação do primeiro. Antes que vocês perguntem, pô, mas Léo, essa soma não dá certo. 50 mais 66 mais 33 são eventos independentes. Primeiro eu estou calculando qual é a chance de ele ganhar a premiação do primeiro. Depois eu estou calculando qual é a chance de ele ganhar a premiação do segundo. Como nesse momento ele tem mais ficha, ele tem mais chance do que os outros dois de chegar em segundo. Vocês entendem isso? Ele tem 66% de chance. Os outros dois vão ter os outros 33% de chance. Na verdade, eu tenho que calcular a chance dele de chegar em segundo para o jogador B e calcular a chance dele chegar em segundo para o jogador C. Então, já deu para entender por que a gente não consegue calcular na mão. Eu tenho que fazer um cálculo para cada cenário. Um cálculo para eu chegar em primeiro, um cálculo para eu chegar em segundo, mas o fulano é primeiro e o fulano é terceiro. Um cálculo para eu chegar em segundo ao contrário e um cálculo para eu chegar em terceiro com os dois cenários de primeiro e segundo. Então, só para três jogadores eu tenho que fazer seis cálculos. Não dá para fazer isso na mesa. Certo? E aí, chegando nesses seis cálculos, eu vou chegar a qual o valor de ICM. Como é que eu aplico o ICM? Aplico o ICM simples. Na realidade, numa mesa, como é que você faz um acordo? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas só para vocês entenderem, digamos que a premiação do sexto lugar de um torneio é oito mil. Eu calculo o meu ICM e o meu ICM está em quinze mil. O que significa isso? As minhas fichas valem mais do que a premiação atual. Então, eu só posso fazer acordo se chegar no valor que eu tenho em ficha. Eu tenho que brigar por um acordo para que eu ganhe quinze. Se me derem um acordo para eu ganhar doze, eu vou falar não quero. As minhas fichas valem mais que isso. Entendeu? E quando é que eu aceito o acordo? Quando o contrário, a premiação está oito mil, meu ICM é de sete duzentos, eu já estou no lucro. Se me oferecerem, se o torneio acabar agora, eu já estou ganhando oito mil. Aí você vai me perguntar o seguinte, pô, Léo, mas se o teu ICM é sete duzentos e a premiação já está pagando oito, vale a pena você fazer acordo? Bom, eu aceito qualquer acordo que me pague mais que oito. porque eu estou valendo menos. Por outro lado, você também pode usar o outro tipo de pensamento que é, eu já estou ganhando mais do que eu mereço, então eu não preciso de acordo. Vou para a briga e vamos ver se eu consigo ganhar esse torneio. Eu estou valendo sete duzentos, já estou ganhando oito, já estou no lucro. Perfeito? Então você tem que usar esse tipo de raciocínio na hora de pensar se vai colocar ICM ou não. Passar para o próximo. Bom, aqui só para explicar para vocês o gráfico da polêmica da última palestra foi esse gráfico daqui. Eu não vou entrar muito em detalhes para vocês, mas basicamente foi o seguinte, eu expliquei o early game, como é que funcionava, aí eu expliquei como é que funcionava o middle game e depois expliquei o leite. E no middle game eu expliquei quatro fases. A fase de largada, a fase de pré-bolha, pós-bolha e arrancada. O fato, só para vocês entenderem de uma maneira bastante simples, por que existe essa fase de largada? Vamos pegar um torneio qualquer online, 700 jogadores. Terminou o early game, restam 500 no jogo ainda. Paga quantos? Vamos dizer que pague 100. A pergunta que eu fiz sobre a fase de largada é o seguinte, quanto você ganha se você cair em 450, 390, 323, 281, 177 ou 134? Zero. Você ganha zero em todas essas situações. pouco importa se você cair em 380 ou se você cair em 220. E aí, qual é a mentalidade que as pessoas usam errada aqui nessa largada? Elas ficam jogando o stack delas administrando o stack. Uma coisa é você administrar o stack no mastermind, blinds de uma hora, um bando de oportunidades de você administrar esse stack até chegar no ponto correto. Outra coisa totalmente diferente é você tentar administrar o seu stack num torneio online, onde está todo mundo meio short com 20, 25 big blinds só e você se agarrando os seus 25 big blinds para subir 40 posições e continuar ganhando zero. Então, nesse momento aqui, o que os profissionais fazem, o que é o correto, é que esse momento deve ser uma fase solta. Você deve jogar com um jogo solto. Ou seja, jogar solto não significa jogar qualquer mão. Significa continuar jogando dentro do teu range, mas, por exemplo, tem um flush draw. All in, com o teu flush draw. Bateu o teu flush draw? Beleza, você dobrou para 60 big blinds e tem mais chance no torneio. Caiu, abre a próxima tela. Online é assim, caiu, abre a próxima tela. Tem o 8x8, eu abri, um cara chovou. Puts, acho que ele tem ice hay. Nossa, eu tenho 25 big blinds, melhor eu foldar. Que foldar o quê? Dá cola entre os 25 big blinds, vê se você chega para 55 ou se caiu. Caiu, abre o outro torneio. É assim que um grindador online tem que jogar. Então, nessa fase daqui, a tua vida no torneio não vale nada. As fichas que tem na tua frente não vale nada. Você não tem nada garantido. Então, o que você tem que fazer? O teu objetivo é ir para 60, 70, 80 big blinds ou sair fora. Não apliquem isso para um torneio ao vivo de blind longo nem para um torneio especial tipo um WCUP, um torneio que vale muito. Mas nos torneios regulares, você tem que otimizar o teu tempo para ganhar dinheiro. A lucratividade é essa. Ou você fica no topo ou você sai fora. Isso não significa que você deve jogar mal. Você deve jogar dentro do teu range, mas de uma maneira agressiva. Só que quando chega na pré-bolha, que é essa fase daqui, o que eu falei da outra vez é que tinham duas implicações. Ou você chega big nela ou você chega short. Ou chega com stack médio, claro. Você pode ter que chegar com os três stacks. O que eu disse na última palestra é que se você chegasse short nessa fase, eu estou correndo um pouco porque eu tenho pouco tempo para explicar uma coisa que era da outra palestra. se você chegar short na fase do pré-bolha, o que acontece? O que acontece, o que eu disse, é que às vezes vale mais apenas você foldar e colocar o dinheiro no bolso do que continuar. Então vamos dizer que, por exemplo, o que é o pré-bolha? Se eu falei que paga 100 jogadores, o pré-bolha é assim, faltam 108 jogadores. Mais 8 caíram, você está no dinheiro. E você está ali com 10 big blinds. O que eu expliquei, vou falar uma vez só para ver se vocês entendem. Se não entenderem também, paciência. Quando eu digo paciência, é porque é bem fácil de entender. Você tem 8 big blinds. Eu vou all-in com 8 big blinds. Não vou falar que você vai all-in com o rei-rei para ninguém criar problema. Vou all-in com a mão que você quiser. Você vai all-in com a mão que você quiser, quais são os cenários possíveis? Cenário número 1. Todo mundo folda e você pula de 8 big blinds para 10 big blinds. Então é legal alguém vir para cá para dormir na palestra de meia hora e está morto, morto desde que entrou na palestra. Bom, então, num cenário de 8 big blinds, todo mundo pode foldar e você pula para 10 big blinds. Digamos que isso aconteça 70% das vezes. Maravilha, 70% das vezes eu vou para 10 big blinds. Sobra 30. Dos 30 eu tomo call. Vamos dizer que dos que eu tomo call, eu ganho 66% das vezes. Estou dizendo assim, eu tenho o rei-rei, eu tenho o dama-dama-dama. Então significa o quê? Se eu ganho 2 terços das vezes que eu tomo call, 90% das vezes eu estou ganhando essa mão. 70% eu pulei para 10 big blinds. Nos 20% que eu ganhei depois, digamos que eu pulei de 8 para 18 big blinds. Ok? 90% das vezes, então, eu avanço com mais big blinds. 10% das vezes eu caio do torneio, eu perdi a mão. Só 10% eu perdi a mão. Só que o que isso significa em termos de EV? Se faltam 8 para o dinheiro, o dinheiro já está ali. Se eu botei, por exemplo, 100 para jogar o torneio, eu vou ganhar 200. Ok? Então se a primeira faixa de premiação é 200, a primeira faixa de premiação paga 100 caras, a primeira faixa é 200, nos 90% de vezes que eu ganhar essa mão, seja o resultado dela eu ficar com 10 big blinds ou com 18, quanto que eu garantir para o meu bolso? 200. Quando eu estou com 18 big blinds, eu garantir alguma coisa a mais que 200? Eu ter 18 big blinds me garante a mesa final? De maneira nenhuma. A única coisa que me garantir é os 200. Ou 210 da segunda faixa de premiação? 200. Ok? Então 200 está garantido. Só que nas vezes que eu for win, quanto que eu ganhei? Zero. 10% só. Então qual é a minha expectativa nesse caso? 90% eu ganho 200, 10% eu ganho zero. Minha expectativa é 180. Só que se eu foldasse a mão, a minha expectativa é 200. A minha expectativa é maior se eu foldar a mão. Eu ganho 200 sempre. Quando eu vou win, eu vou ganhar 180 no longo prazo. Tranquilo? Vocês podem argumentar. Léo, mas vale a pena para mim. Vale a pena por quê? Porque no longo prazo eu vou ter mais chances de ganhar prêmio maior. O que eu falei é que com 8 big blinds, não. Não é porque você de 8 dobrou para 16 você não está garantindo prêmio maior. Agora tem uma diferença. A diferença que eu acho que ninguém entendeu é isso aqui. Big. Mesma situação, só que eu tenho 45 big blinds. Eu tenho dama a dama. Um lunático vai ao win de 60 big blinds antes da gente. Ele abre de ao win de 60 big blinds. Você tem dama a dama. Fold ou call? A lógica vai falar que é melhor eu foldar porque eu tenho 45 big blinds, tem uma vantagem técnica em relação aos outros, eu posso foldar, continuar, vou ganhar mais para frente. Só que o fato que aí é call. Por que que aí é call? Porque eu posso cair e perder os 200, 10% das vezes, ou 20, ou 30, pouco importa. Vamos dizer que o cara tivesse a easy hey e eu dar o call, 50% das vezes eu vou cair, 50% eu vou ganhar. 50% das vezes que eu caí, eu ganho zero. Só que os 50% das vezes que eu ganhar, eu vou pular para 90, 100 big blinds. E filho, com 100 big blinds, se você não chegar, pelo menos, na mesa semifinal desse torneio, é porque você realmente não tem técnica para chegar lá. Imagina, faltam 100 jogadores, você tem 100 big blinds, é para você chegar no mínimo entre os 18. Então, você não está falando de uma premiação de 200. Os 90 big blinds valem 500, valem 600. Se eles valem 600 e 50% das vezes eu ganho eles, a minha expectativa de dar esse call é de 300 dólares, que é mais que a minha expectativa de foldar, que é só de 200. Está claro para vocês? E algumas vezes essa distância é gritante. de 300 para 200 pode dizer que não muda a vida. Mas imagina se fosse uma mesa final que estava pagando, sei lá, 30 mil para o primeiro. Vale muito a pena você abraçar aquele 50% de chance. Bom, eu corri, até eu fiquei cansado assim de falar, desculpa, gente. É que na hora que eu fui começar, ela falou, já está 10 minutos atrasado, 8 e meia e entra a música do intervalo. Então, eu tenho mais 20 minutos para falar com vocês e a gente vai ser interrompido pela música. Bom, ICMizer. Espero que vocês tenham entendido então que o ICM é aplicado na bolha. Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um time. Quando eu tenho um time, eu estou visualizando o lucro com esse time. Então, eu tenho que orientar os meus jogadores, que é um erro, e é assim que, por exemplo, o Forbet orienta também, que quando você está próximo da bolha, você tem que jogar com o ICM na cabeça. Em algumas situações, vale mais a pena entrar no dinheiro. Exemplo claro são os satélites. Você está no satélite, pouco importa se você tem eyes- eyes. Ele tem que foldar o eyes- eyes o Raul na palestra dele de ontem. Dê um exemplo disso, de um momento que você tem que foldar um eyes- eyes no satélite. Você vai dizer assim, pô, eu até comentei uma coisa interessante. Apesar de eu ter dito e preconizado na última palestra que numa situação dessa, assim, seria correto você foldar até um rei-rei, eu admiti, admito para todo mundo, que eu nunca fui capaz. Ou seja, eu faço errado. Eu, na bolha, mesmo sabendo que seria mais lucrativo jogar de outra maneira, se eu vi uma carta dessa, não tem como, eu vou com tudo. E todos nós. O problema só é que se a gente realmente estivesse jogando, pensando em lucratividade, ou se fosse um computador no lugar da gente, o computador tomaria o caminho mais lucrativo. E a gente não. Isso é uma coisa para a gente pensar. tranquilo? Vamos guardar isso na cabeça. Eu dei até outros exemplos na última palestra, mas vamos lá. O ICMizer tem um problema, ele é um programa pago. Isso é ruim. Mas, assim, quem quer investir, ele não é tão barato, não é tão caro, assim. Ele custa 9 dólares por mês uma assinatura. Eu acho que vale bastante a pena para quem quiser utilizar. Ele não dá para usar na mão. Isso é uma coisa importante. Eu não uso o ICMizer para saber se eu vou ou não dar o call. eu não consigo usar ele antes de tomar a minha decisão. Ele só serve para eu usar depois que eu já tomei a decisão. Agora, dá para usar na mão imediatamente após. Por exemplo, às vezes eu jogo, estou lá com uma tela, duas telas abertas, estou com o ICMizer aberto do lado. Foldei uma mão que eu não sabia se eu tinha foldado ou dei call numa mão. Quero conferir se meu call foi certo. Acabou a mão, pego o replay, copy, paste e jogo dentro do ICMizer. E eu já descubro a resposta ali na hora. Então, eu acho que é excelente. Na verdade, a gente não vai para o Obrigado agora, a gente vai dar uma olhada no programa. Trouxe para vocês. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que é o ICMizer. que é o ICMizer. Agora, está lá embaixo. É aqui. Só preciso... Ok. Eu preciso de uma conexão à internet. Se ela não estiver aqui, eu vou partilhar do meu celular essa conexão. Vocês estão tendo problemas com a internet aqui também do local? Vamos ver se ele conecta. Se ele não conectar, eu vou partilhar o meu 4G daqui. O ICMizer só funciona online. Como ele é um programa com assinatura, ele precisa conferir se você tem assinatura ou não tem. Deixa eu já ir liberando a minha conexão. Não, mas ele conectou dessa vez. Vou jogar ele para cá só para vocês entenderem como é que é o programa. Deixa eu diminuir o tamanho da tela. Aqui a resolução ali está diferente. Nossa, essa resolução ali está horrorosa. Deixa eu aproveitar e usar uma malandragem aqui. Vamos ver se assim vai tentar. Ok. Ainda bem que a minha última palestra que eu mudei a resolução da TV dali. Bom, aqui o ICMizer eu vou tentar mostrar para vocês como é que é o programa. Aliás, eu acho que eu tenho até uma coisa melhor para fazer. Vai ficar mais fácil. Mirror. Transformar num display só que vai ficar mais fácil para mim. Ok. Esse é o ICMizer. Deixa eu voltar para a resolução boa. Ok. Esse é o programa ICMizer. Está um pouquinho pequenininho para vocês mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vocês conhecem o Poker Tracker, não conhecem? Eu trouxe para vocês aqui só de exemplo eu vou deixar um talvez os números estejam pequenos mas eu consigo explicar para vocês bem. Como é que funciona o ICMizer? Eu pego uma mão qualquer qualquer mão vamos pegar eu peguei um abri uma aleatoriamente para a gente ver aqui uma mão uma mão que eu tenho um dummy 10 roda em fold e eu estou ali com 27 big blinds no meu stack esse é um dos torneios 100 mais 9 que eu ganhei e o adversário tem 20 big blinds no stack eu tenho um dummy 10 aí eu vou lá pô Léo tranquilo o dummy 10 está com range forte eu posso abrir você trouxe uma mão fácil mas eu só queria mostrar para vocês como é que funciona na hora na hora eu não consigo ver mas é que a mão acabou de jogar eu joguei a mão independente do resultado eu vou lá e capturo o hand history da mão então eu pego o hand history da mão dou ctrl A ctrl C aqui no hand history e eu venho na minha janela do ICMizer agora eu vou deixar a janela do ICMizer grande e aí o que eu faço com a janela do ICMizer eu simplesmente coloco aqui load history from clipboard só aperto esse botão apertei esse botão ele está pegando a mão que eu gravei e jogando aqui no ICMizer deveria ser mais rápido eu acho só que ele está demorando assim só por causa da conexão da internet mesmo que ele tenta se comunicar lá bom aí vocês podem ver o que o que a gente está vendo aqui o ICMizer ele traz exatamente o número de fichas de cada jogador a mão de cada jogador e que eu estou ali e o que aconteceu aqui fold, 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 fold chegou em mim o que eu quero saber num primeiro momento agora todo mundo foldou chegou em mim eu quero saber o que eu faço com essa mão vamos dizer que eu dei all in eu perdi a mão aí eu fiquei puto quero saber se eu acertei no meu all in ou não é correto eu com 30 big blinds empurrar 20 nessa mesa o que eu faço eu só aperto só nessa interrogação aqui ó tá aí eu venho aqui calcular no que eu coloco calcular ele já calcula pra mim ali exatamente todas as mãos que seriam corretas todas as que estão em verde são as mãos que seriam correto eu ter empurrado com dame 10 então repara que mais importante quando eu calculei isso aí mais importante do que saber se eu tinha que empurrar com dame 10 isso eu tenho certeza que todos vocês sabiam que era pra empurrar com dame 10 mas vocês sabiam por exemplo que era pra eu ter empurrado de valete 4 na empada e nem eu sabia mas era pra eu ter empurrado de valete 4 na empada vocês sabiam que era pra eu ter empurrado de dame 2 ou que era pra eu ter empurrado de rei 4 off vocês sabiam que era correto até mesmo empurrar um 5 e 3 naipado naquela situação de 20 big blind contra 30 com o restante dos stacks nenhum de nós sabia isso tudo é baseado em que? em saber que o range de call desse cara ele só pode me dar call com 32% das mãos dele pro call dele ser matematicamente correto reparem que aqui em cima eu tenho umas opções eu mandei calcular o chip EV por que eu mandei calcular o chip EV? porque naquele torneio ali que eu mostrei pra vocês não tô numa fase de pulo de premiação agora digamos que eu tivesse numa fase de pulo de premiação o que eu tinha que fazer? eu tinha que clicar aqui nessa janelinha MTT ok? e aí eu tinha que colocar o total de fichas em jogo aqui o average tech coin quanto os jogadores restam e aí ele ia calcular porque ele já tem aqui ele sabe qual é o formato de premiação de cada tipo de jogo do PS então por exemplo se eu tivesse numa mesa final ou numa mesa semifinal eu usaria esse modelo de ICM como eu não tô em mesa final nem coisa eu calculo só o chip EV que é o valor em fichas que eu tendo a ganhar com essa mão então é assim que eu calculo ali o chip EV beleza agora eu vou mostrar pra vocês o potencial dessa ferramenta essa é a parte mais legal dessa ferramenta que é o seguinte legal eu entendi com que mãos que eu vou ao win Léo dá pra gente fazer um negócio agora e se aquele cara que tá short stack ali no MP1 esse cara daqui ó que tem 5.400 eu sou o hero aqui e se esse cara de 5.400 estivesse vindo ao win ele veio ao win e aí eu já tinha entendido que o dame 10 eu tinha que dar push só que agora que eu botei simulando que aquele cara tá ao win eu devo dar call com essa ferramenta mais uma vez só apertar em calcular aí ele calcula ali pra mim olha bom vamos ver eu tinha dame 10 na ipad tem que dar call com dame 10 na ipad tá ali então já descobri que se aquele cara de 5.000 tivesse vindo ao win eu tinha que ter dado call call não eu tinha que ir ao win por cima é uma ferramenta de push and fold eu tinha que dar push por cima quantos de vocês teriam foldado dame 10 se aquele cara de 5.000 tivesse ido ao win mesmo eu teria foldado se eu não tivesse não tivesse estudando sobre isso beleza isso imaginando que esse cara deu um push com 31% do range dele que é o que tá escrito aqui tá pequenininho mas tá escrito 31% vou mais além na ferramenta vamos dizer que esse cara daí por exemplo ele é tight 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 ele não empurra de jeito nenhum ele não é um cara capaz de empurrar 31% do range aí vocês vão dizer pô Léo nem sei o que é 31% do range se você clicar aqui só nessa ferramenta ele já aparece pra você exatamente o que é 31.22% do range e aí aqui você pode fazer o seguinte você pode deslizar isso aqui fazendo com que ele empurre com menos ou com mais mãos então vamos dizer que por exemplo esse cara só empurra sei lá com 15% das mãos ele empurrando só com 15% das mãos continua correto ou da call de dame 10 o que vocês acham não sei vamos clicar aqui no botão de calcular será que se o short empurrasse 15% das mãos o dame 10 estava no range não estava então se eu assumo que o cara empurra com menos e como é que eu posso saber com que range que ele empurra observando e tentando sentir se o cara é lose ou não se ele sabe com o que ele deve empurrar ou por exemplo olhando o poker tracker holding manager e vendo o vpip do cara o pre flop raise do cara pra fazer eu assumir com que range que eu acho que ele empurraria agora vamos dizer o seguinte não vamos voltar com esse ah tá ainda tem mais coisa assim interessante sabe aquela hora que você fala assim ah eu acho que ele empurra com range sim mas por exemplo eu acho que se ele tivesse eyes eyes ele não tinha feito isso ele tinha dado mini raise de eyes eyes tem como eu tirar o eyes eyes daqui tem você vendo que tem dois botõezinhos aqui embaixo se eu trouxer esse botão da esquerda pra cá eu vou capando o topo do range dele eu vou tirando as mãos do topo do range então eu posso inclusive calcular situações onde ele faz aquilo com x mãos mas não faz com as eyes ou com rei rei vocês estão entendendo o potencial da ferramenta eu posso mudar aqui por exemplo a carta que eu tenho eu posso ao invés de dame 10 eu dizer que eu tenho sei lá rei dama off e com rei dama off será que com rei dama off esse push do cara de 15% já da call e se o push vier de outro cara vamos dizer que por exemplo o push veio do cutoff que tem 9 mil fichas se o cutoff empurrar eu devo dar qual com o que então vamos foldar lá o primeiro cara e vamos fazer aqui o cutoff dar o all-in dele vamos botar o hero aqui no small blind de novo e vamos botar o cutoff de all-in se o cutoff vier all-in vale a pena eu empurrar e aí você clica de novo bom o potencial disso aqui é o quanto que vocês querem estudar é uma ferramenta super simples bastante simples mesmo de usar que vocês simplesmente podem simular qualquer situação de all-in ou fold com qualquer stack vocês podem modificar os stacks envolvidos então por exemplo eu falei que esse cara aqui tem 9 mil e o blind está 750 então ele é um cara que está dando um push de 13 big blinds eu posso virar e falar e se o push dele fosse de 18 big blinds mete o valor ali em ficha de 18 big blinds e vê o que acontece e se eu ao invés de ter eu tenho 20 mil aqui então eu estou com sei lá 30 big blinds aproximadamente no stack um pouco menos mas e se ao invés de 30 eu tivesse 40 mil fichas então eu tivesse com 60 big blinds como que o meu range muda então você vai praticando modificando o teu stack modificando o stack do cara modificando a carta modificando quem deu o push quem mais entrou na mão e você vai chegando as conclusões e você vai conseguir entender com essa mão do call com essa não do e a grande facilidade é que simplesmente você usa isso em 5 segundos depois que a mão acabou a mão está fresca na tua cabeça ainda você está no meio da sessão você acabou de dar um fold ou um call que não sabe se está certo abre a ferramenta e joga lá em 2 segundinhos você já descobre se está certo ou se não está alguma dúvida nisso? bom acho que eu consegui no tempo faltam 5 minutos então como faltam 5 minutos para o break eu vou abrir para vocês fazerem perguntas sobre a utilização do ICM ou dessa ferramenta de ser mais etc então a gente está chegando em uma outra situação que é o seguinte a pergunta dele é bastante pertinente Léo a gente está estudando aqui se no small blind é correto eu dar all in ou não para cima do big aí beleza a gente descobriu o que é correto dar aí ele perguntou assim Léo mas e as situações onde ao invés de dar all in eu poderia por exemplo fazer outras jogadas eu poderia fazer um limp stab que eu não sei se vocês sabem o que é o limp stab você dá limp no small esperando que o big de check e aí você vai betar qualquer flop ou você pode dar um raise direto e aí ele pode questionar Léo será que um raise mini raise será que já seria eficiente um raise de 3 blind seria eficiente então as perguntas que ele tem ali assim a única maneira de eu jogar é dando all in claro que não claro que eu posso usar outras jogadas e dependendo do momento do torneio do tipo de torneio etc etc as outras jogadas vão ser melhores principalmente se eu tenho no meu stack ainda um stack que eu tenho stack de 22 23 big blinds aí nessa situação com 20 mil fichas no blind 750 eu tenho um stack ali de quase 25 big blinds tem várias outras jogadas que eu posso fazer mas aqui o caso que eu estou falando é assim vamos estudar push and fold em que situações ou que tipo de torneio se aplica melhor por exemplo nesses 100 mais 9 que eu estou jogando muito provavelmente a melhor jogada é um all in torneios turbo ou city and goal de 180 pessoas por quê? porque aqui você tem outros fatores quando esse cara aqui tem 15 mil e esse cara tem 5 o cara de 15 não quer te dar o call se você abre de mini raise o cara de 15 pode te dar o call mas se você puxa para cima dele e isso está contado aqui o programa desconta isso que esse cara tende a dar menos call porque ele sabe que ele está em segundo na mesa a gente está em primeiro nessa mesa e ele está em segundo nessa mesa ele sabe que ele não pode dar o call no push então o push é mais eficiente nessa mão nesse cenário do que em outras mãos agora a tua pergunta é pertinente porque você poderia ser uma outra situação por exemplo numa situação de ICM eu sei que esse cara vai dar fold numa situação de ICM por exemplo se eu estivesse numa mesa final eu diria que esse push é a melhor coisa porque o cara que está ali com 15 mil ele não quer cair antes do cara de 5 cair ele não quer cair antes do cara de 8 ou de 7 cair então ele quer dar o push tranquilo? agora imagina que você estivesse naquela fase de arrancada na fase de arrancada talvez o push seja mais temeroso porque por exemplo se eu sou o big blind aqui e eu tenho uma mão boa o suficiente para dar call e eu estou na fase de arrancada eu vou dar o call eu caguei se eu cair do torneio ali então dependendo do momento do torneio vai ser correto você fazer o movimento ou não então aí a estratégia varia de acordo com o momento do torneio alguma outra pergunta? acho que eu tenho dois minutos vamos lá até uma até uma jogada até que já foi comentado em outras palestras e qual seria o momento do call na verdade por exemplo um torneio de 21 super nocaute 27 pessoas eu estou em segundo o único cara que me fere me deixaria com 10 fichas estoura de botão eu estou de small de ais ais qual seria o correto? porque ele com certeza a mesma coisa você tem que calcular o correto aqui aí é você reverter usando esse programa por exemplo bom usando esse programa para estudar porque na hora você não vai poder fazer esse cálculo mas digamos que fosse sitting goal que você joga todo dia para você chegar a essa resposta é simples você vai colocar o crã dando push e você vai saber qual a sua taxa de call só que ao invés de você colocar chip EV você vai colocar ICMEV aí você vai colocar qual é a estrutura do torneio se é um MTT se é um sitting goal e qual é a premiação de cada uma das cada uma das posições quando você colocar isso e estiver calculando então ICMEV só por exemplo aqui vamos colocar que isso aqui fosse um sitting goal e com nove pessoas tradicional ou melhor com 27 pessoas tradicional mas a gente está com oito jogadores restando que são os oito que estão na mesa se eu calcular por base em ICMEV ele aqui embaixo ele dá o ICM de cada mão ele dá o percentual em termos de ICM de cada mão e aí eu vou decidir se vale a pena se eu tenho um ganho de ICM ou não com base no ganho de ICM se fosse um sitting goal e eu jogasse dois mil sitting goals a tua resposta é todas as vezes que meu ICM for positivo que houver um ganho de ICM eu deveria fazer o call agora Léo e se fosse o final table do Sunday Million aí você tem que levar vários outros fatores em consideração por exemplo se tem jogadores menores que você mesmo que eu tenha um ganho de ICM às vezes o ganho de ICM não compensa não compensa eu ganhar um pouquinho a mais de ICM se nesse momento meu ICM é maior do que a faixa de premiação que eu estou ganhando aquilo que eu expliquei um pouco antes por exemplo se restam oito jogadores meu ICM no momento equivale a premiação do quinto colocado ok mas restam oito eu deveria estar ganhando a premiação do quinto mas restam oito só que se eu cair agora eu ganho a do oitavo então nesse momento quando meu ICM é maior do que a premiação que eu tenho para ganhar muitas vezes a decisão correta é vocês fugir de uma situação dessa close para conseguir galgar posições em relação ao ICM ok então você tem que saber qual é o seu ICM para saber se você vai continuar brigando por posições melhores ou se naquele momento já está na hora de ir para a briga vai estar na hora de ir para a briga quando você já estiver bem próximo ou já tiver ultrapassado a premiação que o teu ICM dá tranquilo isso? ok tem outros fatores também hoje em dia dependendo da mesa que você está você não vai jogar só por ICM você vai jogar também pela vantagem técnica ou não psicológica que você tem em relação a outros adversários fraqueza técnica tem outras coisas que você leva em conta mas se a pergunta fosse só de ICM eu daria o call quando meu ICM já estiver na mesma faixa de premiação do que eu mereço ou quando eu estiver muito acima do meu ICM e isso não prejudicar meu ICM eu perder a mão por exemplo eu não caio do torneio eu continuo jogando no caso era fold então se alguém empurrasse eu tivesse um risco de cair ganhar menos do que eu já merecia ganhar eu prefiro foldar agora se eu tiver um risco de cair mas eu já estou ganhando mais do que eu merecia ganhar eu vou para o call e se eu tiver mais ou menos na mesma faixa aí eu vou analisar naquela situação então é estudo é você repetir a grande coisa é a mentalidade galera enquanto vocês não entenderem que a mentalidade de jogador de pôquer quando jogador de pôquer joga um masterminds pergunta muito importante vocês tem que ter ICM na cabeça quando vocês jogam masterminds? mais ou menos por que eu digo mais ou menos? vão ter 5 masterminds no ano então ali você está jogando não só a premiação você está jogando várias outras coisas você está jogando a glória de ser o campeão a glória de chegar na mesa da TV a jogabilidade extra que esse torneio tem em relação a outros torneios então como você está jogando vários fatores que podem justificar você estar ali além da grana por si só você pode de repente jogar o ICM um pouco de lado e jogar com outra mentalidade eu quero chegar na mesa final desse torneio então eu vou me segurar aqui porque alguns vão cair daqui a pouco eu dobro agora se você está com a mentalidade de grindador você está jogando 40 torneios num dia 50 torneios num dia 600, 1000 torneios no mês cada um torneio individual se ele está dentro do teu bain médio ele não tem peso nenhum cada um torneio individual você tem que sempre tomar a melhor decisão matematicamente falando a decisão te dá mais lucro ponto final se você vai jogar mil torneios online um único torneio não significa absolutamente nada aliás uma outra coisa importante enquanto vocês não entenderem que 80% dos torneios que vocês jogarem não vai dar em nada isso assim vocês podem pegar qualquer jogador não existe um jogador grindador que tem mais de 20% de TM 80% dos torneios que vocês jogarem vocês vão cair então cada vez que vocês abrem 10 torneios 8 é para jogar fora 2 vão vingar abriu 20 torneios 16 foi para jogar fora 4 vai vingar abriu 40 torneios 32 vocês jogaram fora 8 vão vingar e aí quando vocês entendem isso é que vocês começam a ficar mais tranquilos então por exemplo quem reclama de bad beat eu só considero um bad beat uma coisa assim cara você estava na mesa final do 100 mais 9 e tomou um bad beat era bad beat de chip líder que valia 5 mil dólares legal até vou ouvir teu bad beat agora no meio da sessão num torneio qualquer tomou um bad beat abre o próximo torneio tomou um bad beat abre o próximo torneio e assim vai e dá uns 10 bad beats no dia também alguma outra pergunta? esse programa tem no website você pode usar direto no website tem no mac e tem no windows e ele custa mais ou menos se não me engano 15 dólares ou 9 dólares 9,90 por mês a assinatura dele eu acho que vale a pena é um programa até que dá para partilhar assinatura eles não ficam olhando por exemplo se vocês verem um grupo de 4 amigos faz uma assinatura e dá a senha para os 4 é bem tranquilo eles não checam nada disso não por exemplo os meus alunos todos do time usam a minha assinatura do programa então todos eles usam a mesma assinatura o mais importante é só que eu quis mostrar para vocês eu quis com essa palestra meu objetivo nela era desmitificar uma coisa que a maioria dos jogadores acha que é muito difícil então a grande coisa que eu quis trazer para vocês aqui é o quão fácil é usar uma ferramenta como essa e vocês mesmos chegarem à conclusão de vocês sobre se devia ter dado um call ou devia ter dado um fold e parar de falar coisas que eu ouço na mesa na mesa cada absurdo que eu ouço não mas eu tinha que dar o call porque eu estava comitado não eu tinha que isso eu tinha que fazer cara tinha baseado em que assim sabe eu ouço uns absurdos eu fico só calado assim na mesa eu não falo muito eu fico só ouvindo eu fico só ouvindo falo putz e uma outra coisa importantíssima nunca se martirize por um único erro eu erro todos os dias jogando e eu acho que a grande coisa do jogador de pôquer não é entender que ele erra todo dia é entender que já que ele erra todo dia como que ele minimiza esses erros porque os erros vão continuar acontecendo então é só estudando que você vai minimizando os erros e aí você vai se tornando um jogador melhor mas todo jogador de pôquer sem exceção comete erros ok? tudo bem por aqui gente? muito obrigado a vocês grande abraço ah uma coisinha aqui quem foram os dois fizeram pergunta você e você para o ímpar aí nos dois para ver quem leva cerveja aqui vamos ver o coin flip ali ah legal o banheiro da cara na palestra da cara igual de novo foi isso mesmo? tá runando bem infelizmente eu não vou ser justo não porque coin flip é assim mesmo acontece valeu abraço gente porque pontem é isso mesmo eu não vou ser muito seria right eu não vou serлей 웠ou